O Grupo Especial de Operações em Fronteiras, Gefron, trabalhou bastante durante este fim de semana. No sábado, foram apreendidos mais de 25 quilos de drogas, além de armas e munições e também celulares. No domingo, houve outra apreensão de drogas também aqui no estado. No sábado, foi no município de Plasto de Castro e no domingo, em Brasileia. Aqui ao meu lado está o Coronel Evandro, ele que é coordenador do Gefron no Acre. E vai falar com a gente sobre essas operações, essas ações. Coronel, inicialmente no sábado, vocês conseguiram apreender mais de 25 quilos de drogas. Exatamente. Essa ação ocorreu na madrugada do dia 24, sábado, em Plasto de Castro. Nossas equipes estão lá continuamente na zona de fronteira, fazendo o combate ao crime transfronteiriço. E nessa ação, recebemos informações de que um grupo criminoso estaria transportando drogas numa embarcação vinda de Santa Rosa, ali no país vizinho. E as equipes acompanharam. E em seguida, esses indivíduos levaram o entorpecente para uma residência próxima, à margem do rio. Nossas equipes, rapidamente, com a expertise que tem naquela região, fizeram o cerco e lograram isso na apreensão desse quantitativo de entorpecente, que a gente chama de skank. Uma droga que tem um valor maior do que a maconha simples, que no mercado gira em torno de 10 mil reais o quilo. Então, os bandidos foram presos. Na verdade, dois apreendidos, são dois menores e um criminoso. E também as armas que estavam com eles, para proteção e transporte da droga. E eles chegaram a falar, coronel, ali na primeira abordagem, para onde iria essa droga? Qual era o objetivo deles? Geralmente, eles ficam calados, né? Se não querem passar mais informações, mas com certeza viria aqui para a capital. A gente fez um levantamento prévio lá, que a droga seria transportada para cá e daqui distribuída. Coronel, como foi que vocês conseguiram chegar até eles? Isso foi por meio de denúncia? Já tinha algum tipo de trabalho investigativo também da polícia? Então, nossa equipe trabalha continuamente naquela região e tem recebido informações de pessoas, de colaboradores do trabalho da segurança pública e fizemos acompanhamento. Tínhamos a notícia de que eles iriam descer naquela madrugada. E graças ao empenho das nossas equipes, que vararam a madrugada fazendo esse acompanhamento, a verificação e conseguimos lucrar êxito aí nessa prisão. Agora o Gefrão também, atuando na região de fronteira ou nos municípios aqui do interior, conseguiu apreender três quilos de drogas também em Brasileia? Também. Nossas equipes estão naquela região do Alto Acre. E ontem, no dia de ontem, mesmo no dia 25, no feriadão, nossa equipe estava empenhada. E, através de informações também, tiveram a notícia de que no local, nas proximidades do rio, lá em Brasileia, teria um grupo também fazendo a posse desse entorpecente, que também é skunk. E nossa equipe foram ao local, fizeram o ser, conseguiram abordar nas proximidades o indivíduo, que estaria até monitorando o local e que seria o dono do entorpecente. Ele colaborou e levou até o local onde estava o entorpecente e nós fizemos a apreensão desse quantitativo.